Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu estou trazendo aqui pra vocês de volta o Need for Speed Monster Wanted E velho, hoje eu vou trazer pra vocês um carro que é realmente um tapa na cara da sociedade galera Esse carro aqui é o primeiro SUV da marca, pra quem não tá sabendo ainda, você sabe o que tá no título né mano Lamborghini Urus galera, primeiro SUV da marca aí, primeiro SUV da Lamborghini E já chegaram metendo o pé na porta mano Simplesmente fizeram um SUV mais tecnológico, mais bonito na minha opinião de todos velho Absurdo, absurdo mesmo Compete aí com os SUVs mais tops do mercado, por exemplo, KM Turbo S da Porsche A Range Rover Sport SVR, tem também o Bentley Bentega Compete com todos esses SUVs de luxo Também tem a BMW X6M na categoria um pouco abaixo né Mas compete com todos esses carros aí Vamos ver aqui ó, pra vocês darem uma olhada Modzinho top, vamos ver se fica... Olha lá galera, olha o naipe do carro meus amigos Olha aí, esse SUV pra mim velho, vai quebrar o segmento de mercado galera Ele simplesmente vai ser o carro mais vendido da Lamborghini Assim como a KM foi lançada, a Porsche só fazia carros esportivos Assim quando a Porsche fez a KM, começou a produzir KM velho A KM logo já foi o carro mais vendido da Porsche E vai ser a mesma coisa que a Urus velho Assim quando a Urus for lançada, ela vai ser o carro mais vendido da Lamborghini Diferentemente dos outros carros da Lamborghini Por exemplo, a Huracan e a Aventador, por exemplo, que usam motores aspirados Esse aqui, a Lamborghini Urus usa um motor V8 Biturbo 4.0 Mesmo motor que a Audi usa no RS6 e no RS7 por exemplo galera Esse motor eu sou completamente... eu sou muito fã dele pelo seguinte Na minha opinião cara, o R8 deveria usar esse motor ao invés do V10 Por que velho? Esse motor tem muito mais torque e consegue ter uma preparação muito melhor O V10 ele com certeza tem um ronco mais bonito, deve ser mais agradável de tocar Mas em questão de performance esse V8 vai render muito mais galera E vamos aqui ó, vamos colocar ela no máximo né Essa roda deve ser aro 22, 23 velho, olha o tamanho Olha o tamanho... não, pera aí, deixa eu colocar no máximo aqui de uma vez O que eu estou fazendo Olha o tamanho da pata galera, olha o tamanho da pata meus amigos É absurdo o tamanho, é gigantesco, é enorme, enorme O pneu traseiro deve ser 335 de perfil velho É um negócio gigantesco, é absurdo, é proporções descomunais velho E por dentro esse carro também é igualmente absurdo É tela para tudo quanto é lado, o console central é todo em tela também tá Tudo você, para mexer no ar condicionado você toca na tela, para vocês terem ideia De tão absurdo que é E um carro desse galera, não pode ser na cor preta né velho Tem que ser pelo menos aqui ó Vou colocar uma cor metálica nele né Vamos colocar aqui um uvinho né Aqui ó, nossa show velho Esse carro aqui nessa cor Caramba velho, fica absurdo demais Absurdo demais, olha isso cara, olha o design Lamborghini em questão de design galera É absurdo velho, olha o design cara Realmente é um tapa na cara Ó, teto rebaixado atrás, ele é mais ou menos no estilo de teto da Evoque né Ele é bem baixinho atrás Isso com certeza prejudica o conforto Tá galera, quem vai atrás deve ficar com a cabeça apertada Mas velho, é o design em detrimento do conforto velho Eu sou totalmente a favor disso Porque o design fica absurdo demais Quem quer conforto, apenas conforto Nunca vai pegar uma Lamborghini Urus na minha opinião Vai ir para a KM Turbo S por exemplo né Mas aí quem quer por exemplo A praticidade de um SUV Já tem um carro esportivo na garagem E quer por exemplo SUV com um toque de esportividade Um toque, muito toque de esportividade Porque esse SUV aqui é praticamente um carro esportivo Tá ligado Vai para o Lamborghini Urus com certeza galera Vamos aqui só, eu vou tranquilo Vamos lá Fazer umas corridinhas com ele E vamos ver como é que está funcionando o mod também né Todo no máximo Vamos embora galera Então é o seguinte Na minha opinião, esse carro aqui Ele vai vir para o Brasil custando mais de 2 milhões de reais Tá, com certeza Ele vai vir custando mais de 2 milhões de reais Mas ele é o seguinte cara É um carro que vai quebrar Ele vai vender muito mais com a Huracan Por exemplo Tá, com certeza Mas ele é muito mais caro do que todos os outros SUV Tirando o Bentayga Por exemplo, a KM Turbo S Que é o topo da cadeia alimentar da KM Custa aí 1 milhão e 200 mais ou menos Uma Range Rover Sport SVR custa uns 700, 800 mil Uma X6M custa 600 mil Tá, deixa eu pensar Outro concorrente É que vem na cabeça agora são esses né Então velho Esse aqui vai custar uns 2 milhões Vai custar o dobro do que esses outros né Mas também a questão de exclusividade dele Vai ser muito maior Muito mais apelativa que os outros Cara, esse aí não tem nem como comparar né Na minha opinião A questão de apelativo desse carro aqui Vai ser muito maior A pena que ele usa o mesmo motor da Audi Pra custar esse preço aí velho Tinha que ser um motor só dele né velho Infelizmente ele usa o mesmo motor da Audi O que deixa de ser tão exclusivo assim Por isso que as vezes eu critico muito a Lamborghini Por causa disso velho Você compra um Audi pela metade do preço E vai ter o mesmo motor, o mesmo desempenho né Mas a Urus não dá velho Aqui você tá pagando a marca, lógico né E tá pagando pelo design Pelo amor de Deus cara Pelo amor de Deus Que design Que design meus amigos Só que pra mim velho Esse carro aqui por exemplo Nunca vai ser o primeiro carro de alguém Sempre vai ser Nunca vai ser usado como um único carro Ele sempre vai ser Aquele cara que já tem um carro esportivo E vai comprar um SUV Porque um cara que tem muita grana Pra comprar um carro Ele sempre, ainda mais aqui no Brasil Que o pessoal preza muito pela imagem né Que o carro te dá Pelo poder que o carro te dá Então aqui no Brasil O cara tem dois milhões Pra comprar um carro por exemplo O cara sempre vai comprar uma Huracan Sempre vai comprar uma Ferrari Sempre vai comprar um Porsche top Do que comprar um SUV Na minha opinião Eu acho que é o que realmente acontece E depois O cara já tem um carro desse Esse aí o cara vai pensar Em outros carros pra comprar Aí que ele vai falar assim Ah não Agora eu quero um carro pra ir pra praia Por exemplo Aí vou pensar no SUV E tudo mais né Mas na minha opinião velho Se o cara não tem família O cara pode usar com uns Dez de dez Um carro esportivo Pra ir pra praia Por exemplo Um 911 Turbo S velho Um carro que cabe em dois lugares Confortável Você tem mais dois lugares Atrás Né Que você pode usar aí Pra carregar pra criança Tem um bagageiro pequeno Mas tem ainda um bagageiro E velho Você Tá de boa E você pode usar os bancos traseiros Como bagageiro também Então cabe até que bastante coisa Pra um casal Por exemplo Um casal que não tem filhos velho E quer ir pra praia Quer viajar Um 911 Turbo S Seria o carro ideal Não precisa de uma Kine Turbo S Entendeu Pra uma Kine Pra você pagar Um milhão e duzentos mil Num carro Pra você usar Andar com a família Galera Eu acho que não vale a pena Ou por exemplo Dois milhões Dessa Lamborghini Urus Aqui pra andar com a família Eu acho que não vale a pena Por exemplo Se você comprar uma BMW M5 Que se você pegar uma 2001 BMW M5 2012 Ela tem um V8 4.4 Biturbo São 560 cavalos Tração traseiro Um carro que tem tela Nos bancos traseiros Faz massagem Aquecedor Resfriador de banco Tem tudo DVD É absurdo O nível de conforto do carro Se você pegar uma 2012 Você pega ela Por trezentos mil reais Uma bem novinha Trezentos mil Você tá pegando Uma BMW M5 Bem nova Galera Mano Com trezentos mil reais Você pega uma 2013 Praticamente Então Velho Eu prefiro ainda Muito mais pagar Trezentos mil reais Na BMW M5 Você tem um carro Com centro de gravidade Baixo Porque também tem isso Velho Aqui você tem Igual essa Lamborghini Urus Deve ter mais de 600 cavalos Claro que ela tem Toda uma preparação O pneu traseiro dela É absurdo O pneu dianteiro Também é absurdo A roda é absurda A suspensão Foi feita pra isso Mas Além de tudo Você ainda tem um carro Com centro de gravidade Alto Velho O carro ainda vai com Ainda não vai fazer Tanta curva Igual um carro esportivo Puro Né mano É um carro mais pra você Acelerar em reta Pra mim é um despropósito Você ter um carro Tão potente assim Alto Entendeu Porque é um tipo Você tá desafiando As leis da física Galera O carro tem que ser baixo Pra ele fazer muita curva Pra ele colar bem no chão Pra ele ter um desempenho bacana Né Então Pra mim velho É um despropósito Você ter um SUV Muito forte assim Quer ter um SUV Mas quer ter um requinte Né Pega uma KN normal Uma KNS Por exemplo Uma KN GTS Também Cara Né Não precisa ser tão Uma Macan Qualquer coisa melhor Que uma Macan Velho Um SUV menorzinho Top das galáxias Velho Sei lá É um despropósito Ter um carro desse aqui Na minha opinião Em qualquer lugar do mundo Não só no Brasil Tá Se você quer ter um SUV Pega um SUV normal Não precisa ser um de alto desempenho Porque Não faz sentido Tá Mas se você quer ter um SUV Cara A Lamborghini Urus Chegou Pra quebrar o mercado Pra destruir tudo Pra arregaçar Com o pé na porta Mesmo Design absurdo Cara É absurdo Mesmo E esse carro aqui Mexido Deve passar De 750 cavalos Com certeza Com certeza Galera Muito Eu sou fã A Lamborghini Em questão de design Não tem boca Né cara Os designs Da Lamborghini Os caras Tem que ser muito bem Remunerado mesmo Porque pelo amor de Deus Olha os carros Que os caras fazem Pelo amor de Deus Coisa linda Mas então galera Eu vou ficando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Da Lamborghini Urus Deixa o like Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda Galera Deixa nos comentários O que vocês acham De carros SUV Super esportivos Deixem sua opinião E velho Larga o like Vamos tentar bater recorde De like nesses vídeos aqui Galera Tamo junto então Muito obrigado aí Pelo apoio Falou E até o próximo vídeo Fui